Música Só de coração na maior felicidade É lindo, é lindo o meu sangueiro Contagiando e saindo de neta E só de coração na maior felicidade É lindo, é lindo o meu sangueiro Contagiando e saindo de neta E não vou eu, não vou eu Não vou eu, não vou eu Me lembro do mar da sensação, sensação Só mais um ano em janeiro Morreu de janeiro, adeus, adeus Adeus, perdeiro, para onde eu morro, meu pai Só me conhecemos sorrir, felicidade Eu vim aqui ao dedo Quando moraçando a nossa Eu vou, no mar só a cidade Amor Não faz a diferença Conceda a vida Oi, vai bem grito, ela tem louca Hoje o 벌o tem um panor Eu vou, no mar só ação Amor No mar só a cidade Consolida a vida A minha chegada Vem vier Em cada ponto, em cada ponto que faz o meu desejamento Enquanto a cia, loucura, colgore e agudo O seu passado, minha alegria Evolui o janeiro, leva o samba, não lembro o futebol Onde vem o time, vem o time, vem o time Vem o tempo, vem o tempo, vem o tempo Vem o tempo, vem o tempo, vem o tempo Vem o tempo, vem o tempo, vem o tempo Vem o tempo, vem o tempo, vem o tempo 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 Esteve o tempo,2018 Quando o seu passado, vem o tempo Que seus passos care Geb,ỏ Bodine On É completo,ourcing Ab Ky. Amor A CIDADE NO BRASIL